Olá, senhores, senhoras e senhoritas, como vão vossas eminências? Espero que estejam tranquilos. Estamos começando a aula magna do ano de 2023 e nós estamos trazendo aqui o senhor Fernando Serrano, engenheiro agrônomo, e ele vai nos dar uma palestra para falar sobre como comprar sua primeira fazenda antes dos 30 anos. Então, apresento a vocês o senhor Fernando Serrano. Por favor, Serrano, é com você. Olá, pessoal. Boa tarde e boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar falando com vocês. Meu nome é Fernando Serrano, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual de Maringá, resido em Maringá, do Paraná, e atualmente, e nos últimos 25 anos, eu tenho exercido a profissão de leiloeiro oficial especializado em leilões judiciais. Então, eu moro aqui em Maringá, onde eu me formei e onde eu estudei no colégio e trabalho aqui nos últimos 50 anos, trabalhando e vivendo em Maringá. A profissão de leiloeiro é muito aprazível, é muito satisfatória, eu tenho muita alegria em ser leiloeiro e espero poder passar um pouco do meu conhecimento aos senhores, especificamente no item dessa palestra, que é como comprar a sua fazenda, a primeira fazenda antes dos 30 anos. Então, prestem atenção, porque eu vou dar dicas preciosas para vocês. Então, em primeiro lugar, eu já falei sobre mim, agora eu vou falar um pouco da empresa. A empresa Leilões Judiciais Serrano está estabelecida aqui em Maringá, na Avenida Colombo, na saída para a Gloriosa Paranavaí, é verdade, e a Leilões Judiciais Serrano tem 25 anos, tem 150 funcionários registrados na carteira, o único engenheiro agrônomo que trabalha nessa empresa sou eu, que sou o presidente da empresa, e tem aqui também comigo 80 advogados. São 80 advogados formados, a maioria nas universidades de Maringá e da região. E aí, os demais são formados em letras, geografia, história, enfermeira, tem uma enfermeira formada aqui conosco, tem administração de empresas, é o que mais tem em segundo lugar. O primeiro é a advocacia, direito, e o segundo é o pessoal da administração de empresas. Somos em, mais ou menos, acredito eu, uns 30. E depois disso, aí é bastante diversificado. E o nosso endereço na Avenida Colombo, que eu já comentei, e a nossa empresa já tem 25 anos de existência. Nós somos especializados em leilões judiciais. Preste atenção, porque tem leilões extrajudiciais, que são os leilões de bancos, seguradoras. Grandes empresas também se valem de leilões. A Concamar, por exemplo, ela quando quer vender os seus ativos, os inservíveis, ativos inservíveis é móveis de escritório que ela não usa mais, computadores, carros, máquinas, equipamentos, até lâmpadas usadas e queimadas, tudo que pode ser comercializado, as grandes empresas se valem do leilão, porque é uma maneira democrática, eficiente, transparente e rápida para se fazerem livres dos ativos. Muito bem. Baseado nisso, a nossa empresa tem 25 anos, está estabelecida aqui, e atuamos hoje no Brasil inteiro. Nós fazemos, em média, 20 leilões judiciais por dia. Isso, vamos imaginar, Paranavain tem um leilão, Maringá tem outro, Presidente Prudente tem outro, Campo Grande tem mais um, e Goiânia, e lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e Chapuri, no Acre, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos, em média, 20 leilões por dia, todos os dias. Nós trabalhamos para a Justiça Estadual, para a Justiça Federal e para a Justiça do Trabalho. Quem nos contrata são os leilões, os juízes estaduais, juízes federais e juízes do trabalho. Eles são os nossos patrões, por assim dizer, e os nossos clientes são os compradores dos leilões. Então, tem gente que compra só imóveis rurais, outros querem imóveis urbanos, outros querem bens móveis, todo tipo de bens móveis, e outros só automóveis e caminhões, e alguns querem semoventes. Semoventes são animais, principalmente gado. Nós leiloamos também gado. Mas não é igual aquele leilão que tem aí em Paranavaí, que é a Marisa Leilões, e ali em Nova Esperança, que é a JL Leilões. Não. Nós leiloamos gado para a Justiça. A Justiça apreende um rebanho e nos chama para leiloar. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os leilões judiciais. O que é e como funciona. Leilão judicial é uma atividade muito antiga. Existe desde que se instalou o império aqui. Então, funciona assim. Existe um devedor e existe um credor. Quando eles não se acertam de boa, quando eles não combinam o pagamento e o outro não faz conforme combinado, o credor se tenta receber, vai lá, propõe acordo e tal. Quando não tem mais jeito, ele vai para a Justiça. Primeiro, discute-se se deve ou não deve. Depois, discute-se quanto deve. E, por último, como é que vai pagar. Então, todo o processo judicial é muito lento. Tem todas essas fases. E aí, a primeira discussão, se deve ou não deve, leva um ou dois anos. A segunda discussão, quanto deve, leva mais um ano. Só para acertar o valor. E depois, como é que vai pagar. O credor, o juiz, fala para o devedor. Devedor, você vai pagar ou não vai? Se o devedor não se manifestar de pronto e oferecer, aí o credor, o juiz pergunta para o credor o que ele tem. E aí, ele fala, olha, ele tem um carro, tem imóveis, tem rebanho de gado. Ele tem bens. E aí, o juiz pega e fala para o devedor. Devedor, se você não pagar, eu vou penhorar os teus bens, vou leiloar e vou pagar a dívida. Ele fala, devo ou não nego, pago o quanto puder. Ah, é? Então, espera aí. Pega o bem do devedor, penhora o bem, e aí avalia o bem e leva o bem a leilão. Durante muitos anos, séculos, quem fez esse leilão era o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele ia a mando do juiz lá na porta do fórum e anunciava o leilão e fazia o leilão. Só que o oficial de justiça não ganhava nada para isso. Era uma obrigação para fazer isso, porque o juiz estava mandando. Então, o oficial de justiça, como ele não ganhava nada, só ganha o salário dele e, fazendo isso ou fazendo outras coisas, ele ganha o salário dele. Então, ele desdenhava dessa atividade. E, portanto, os leilões judiciais tinham baixíssima eficiência. O oficial de justiça, como ele não ganhava nada, ele também não podia gastar para anunciar. Como ele não ganhava nada, ele também não se esforçava para vender. E aí, eu percebi isso há 25 anos e comecei a fazer leilões judiciais. Eu, primeiro, me habilitei como leiloeiro perante o estado do Paraná. E aí, depois do que leiloeiro é a habilitação do leiloeiro, o engenheiro agrônomo é engenheiro agrônomo no Brasil todo. O médico é médico no Brasil todo. O advogado é advogado no Brasil todo. Então, o leiloeiro não. Não, ele tem limitações estaduais. Ele só pode atuar no Paraná, só pode atuar em São Paulo, só pode atuar em Minas. O leilão é naqueles estados. O bem pode estar na Bahia, pode estar em alto mar, pode estar na China, pode estar onde quiser. Mas o leilão tem que ser feito no estado. Então, pessoal, eu comecei a fazer leilões judiciais. E aí, eu imprimi a atividade de leiluaria com um ritmo empresarial. E para que eu pudesse atingir altos graus de eficiência com as vendas. O objetivo do leilão é vender. E para eu vender, eu anuncio muito, eu faço muita divulgação. Eu explico antes para os interessados como é que funcionam as regras do leilão. Para que depois, sabendo das regras, sabendo como funciona e divulgando bastante, eu atraio interessados e faço o leilão. E o leilão tem a êxito. Durante muitos anos, praticamente até 2020, todos os leilões eram presenciais. A gente ia lá, de terno e gravata, lá no fórum, e fazia o leilão. As pessoas erguiam a mão, dava lance, pagava e está feita a festa. Desde 2020 para cá, com a pandemia, primeiro que a nossa empresa ficou parada seis meses sem fazer leilões de janeiro a... Não foi de janeiro, foi de fevereiro a julho, agosto de 2020. Porque os leilões eram presenciais e foram todos cancelados. Aí nós fizemos os leilões online. E aí deu muito certo e foi uma ferramenta maravilhosa. E hoje, essa reunião que nós estamos fazendo, num passado recente, era impossível. Todo mundo teria que estar lá no recinto. Eu mesmo já fui aí na faculdade de vossa. Já a convite do professor Júlio, eu me lembro disso. Obrigado, Júlio! É um prazer e uma honra. Então, eu fui aí dar uma palestra para vocês há muito tempo atrás. Mas eu tive que me deslocar até a faculdade. Vocês tinham que estar lá. Peraí. Vou desligar até o bar aqui, que está demais. E aí, a gente fazia palestra presencialmente. Os leilões também eram assim. Era tudo presencial. Depois do ano 2020, que começou a ter esse negócio de leilão online e tal. E deu muito certo. Fomos muito felizes. Os juízes gostaram muito. O público, o cliente. Os compradores gostaram também. Porque você imagine, um comprador que mexe com um caminhão. Na parte da manhã, ele compra em Maringá. Na parte da tarde, ele vai no leilão de Campo Grande. E na parte da tarde, ainda mais na mesma tarde, dá para ele participar do leilão em São Paulo. Então, vocês percebem que ele, sem sair do escritório dele, ele participou de três leilões, comprando veículos em três cidades diferentes. Isso é muito bom para o arrematante, porque diminui o custo dele. E todos os bens tem bastante foto na internet. Ele já dá uma olhada e fala, é esse aqui que eu quero e eu vou até tanto. Então, parabéns aí. Deu tudo certo o leilão eletrônico. Baseado nisso, com o advento do leilão eletrônico, mudou toda a sistemática de fazer leilões. O funcionamento dos leilões é o mesmo. Apenas que deixamos de fazer leilão presencial para fazer o eletrônico, igual essa palestra que nós estamos fazendo aqui. Nós colocamos no computador o MEI e está lá escrito assim, avaliação 10 mil, lance mínimo 5 mil, podemos a parcelar. Quem dá? Aí as pessoas vão lá e clicam, elas fazem um pré-cadastro antes, uma coisa muito simples, e vão lá e dão lance. 5 mil, aí o outro 5 e 500, o outro 6 mil, o outro 6 e 500, e assim vai. Ah, mas não pode dar 6 mil, 501? Não, não pode. Nós estabelecemos o limite mínimo de lance. É, o leilão eletrônico tem esse poder. Ele, olha, aqui um bem de 5 mil reais, a cada 100 reais de lance, intervalo chama. O intervalo mínimo é 100 reais. Você pode dar 500, mas você não pode dar 50, não. É 100 reais. Se for um bem de 100 mil, é no mínimo 1 mil reais. Um bem de 1 milhão, no mínimo uns 20 mil reais. E um bem de 10 milhões, no mínimo 100 mil. Não vamos ficar aqui. O bem custa 10 milhões de reais, então eu dou 10 milhões e 1 mil. Aí o outro, lá em São Paulo, dou 10 milhões e 2 mil. Esse leilão vai demorar dois dias para acabar. Não. É no mínimo 100 mil por dia. Olha, eu dou 10 milhões e 100 e o outro pega. Eu dou 10 e 200. Aí tem um boia-fria que fala, eu dou 10 e 250. Não. O computador não aceita. Tem que dar 10 e 300, porque o mínimo é 100 mil. Ok? Muito bem. E aí, a gente faz esses leilões. O comprador pode estar em qualquer lugar no Brasil. A vara, o juízo, é naquela cidade. A gente coloca bastante as informações aqui. E aí, a pessoa participa e tem dado muito certo. Está sendo uma eficiência isso aí, muito bacana. Vamos agora falar dos leilões judiciais. O leilão judicial, então, é aquilo que eu já falei para os senhores. O credor e o devedor entram numa disputa e numa briga. O devedor tem que pagar e não paga. O juiz penhora, avalia o bem e leva para leilão. Todo leilão judicial, todo, tem duas etapas. Está na lei. É a lei que obriga. Na primeira etapa, o leiloeiro tem que oferecer o bem pelo valor que foi avaliado. Quem que avalia? O oficial de justiça avalia. Às vezes, o juiz também manda o leiloeiro avaliar, porque ele fala, se tem um profissional que entende de vendas e quer vender o bem pelo maior valor, chama-se leiloeiro. Porque o leiloeiro, quanto mais ele vende, pelo maior valor, maior a comissão dele, que é só 5%. Então, o juiz atribui alguém para dar a confiança dele para fazer a avaliação. Feita a avaliação, o juiz fala para o devedor. O devedor, eu já peguei o teu bem, eu vou leiloar ele e se você não pagar, eu vou vender para pagar a tua dívida. O devedor, não pagando a dívida, o juiz dá prosseguimento aos atos. Pega o bem e fala, ó, leiloeiro, leva esse bem ao leilão. Nós agendamos, publicamos o edital, intimamos as partes, avaliamos o bem e fazemos uma ampla divulgação do leilão. Aí, no dia do leilão, do primeiro leilão, quem me dá, vamos imaginar uma Toyota Relux 2020. Quem me dá 2 mil, 200 mil na Toyota Relux 2020? Ela foi avaliada por 200 mil. Quem me dá 200 mil? Quem me dá 200 mil? Não tem garantia de câmbio, não tem garantia de motor, não tem garantia de nada. Tá em bom estado, só isso. Tá, 200 mil. Quem quer, quem quer, quem quer. Geralmente, ninguém compra no primeiro leilão. Aí, alguns dias depois, vai ao segundo leilão. No segundo leilão, a maioria dos juízes estabelece a metade do valor. Então, eu tenho agora uma Toyota Relux 2020 por apenas 100 mil reais. Ah, aí a coisa pega. Nesse momento, o bicho pega. Porque aí, alguém lá de Campo Morão falando, eu dou 100 mil. Um cara de Maringá falando, eu dou 101. Alguém de Paranabaí, 102. Um outro lá de São Paulo, 103. Aí, entra um que tá doido por uma Toyota Relux, 110. E o outro pega e fala, ah, é, você mandou 110, eu mando 120. E nós esperamos três minutos. Ninguém cobriu a oferta de 120? Batemos o martelo e tá vendido por 120. O leiloeiro ganha quanto? 5% para montar toda essa estrutura, fazer essa divulgação e fazer todo o trabalho do leilão. Olha, só para vocês terem noção, aqui na nossa empresa, hoje, são 150 pessoas registradas na carteira, trabalhando aqui conosco e fazendo os leilões judiciais. Ô, louco, 150? É, isso mesmo. 80 são advogados. Então, para vocês terem noção do volume de pessoas que trabalham aqui e como dá trabalho fazer leilão. Leilão é muito trabalhoso. E aí, o devedor, lembra que eu falei que a Toyota valia 200, saiu por 100 e aí teve disputa e saiu por 120. Nesse momento, o comprador pode pagar à vista ou parcelado. E aí, ele já tem a opção lá no computador, ele escolhe. E aí, ele já paga a comissão do leiloeiro e mais a primeira parcela ou a totalidade do bem. E espera o juiz mandar, entregar a caminhoneta para ele. Isso é mandar ele, autorizar ele a ir buscar. O termo correto é esse. Porque ele tem que pegar a autorização do juiz e ir buscar a caminhoneta. Muitas vezes, o leiloeiro remove a caminhonete e está conosco em algum pátio. Ou uma garagem alugada no centro da cidade ou um depósito mesmo. Nós temos vários depósitos alugados pelo Brasil afora. E é onde nós temos veículos depositados. Veículos, motos, caminhão, barco. Tem de tudo nos leilões. Tem de tudo. Equipamento, peça, lixo. Tem coisa que está podre. Computador 286. Está guardado lá faz 10 anos e ninguém... Não teve leilão. Perdão. Teve leilão, mas não teve comprador. E aí, está lá aquele negócio ainda. O credor não quer. O devedor não tem outro bem. Fica aquilo lá. Então, nós fazemos o leilão. Aí, os juízes mandam o comprador ir buscar o bem. Ele vai lá buscar. Se der tudo certo, ele pega a caminhoneta dele e vai embora. Tchau e obrigado. E depois vai no Detran, transfere, paga as taxas para transferir, etc. Se der problema, por exemplo, o devedor tacou fogo na caminhoneta e foi de raiva. Ou o devedor montou na caminhoneta e sumiu na garantia. Montou, montado, sumiu, montado na garantia. Ou desaparece. Ok. Aí, o comprador fala, não consigo pegar a caminhoneta. Aviso o leiloeiro. O leiloeiro vai avisar o juiz e o juiz vai tomar providências. Ou o juiz devolve todo o dinheiro para a pessoa, no caso de pegar fogo, por exemplo. Não tem condição. Como é que vai ali? Aí, o juiz fala, ó, meu amigo, o cidadão, por má fé, tacou fogo na caminhoneta. Tá aqui o seu dinheiro. Leiloeiro, devolve a comissão. Quanto é a comissão? Lembra que eu falei? 5%. Devolve a comissão. E aí, você fala, mas eu sou leiloeiro, eu trabalhei, eu fiz meu trabalho. O juiz falou, o comprador nunca pode perder. Devolve o dinheiro para o comprador. Devolvemos a comissão também do comprador. E o juiz vai, ou, às vezes, o juiz fala assim, ó, ele sumiu com o carro. Atenção, o senhor, o Zé dos Anzóis, que sumiu com o carro. Se o senhor não devolver em 24 horas o carro, eu vou mandar prender o senhor e o pau vai te dar uma multa do equivalente muito alto. O valor equivalente à caminhoneta. Aí, o cidadão fala, é, foi sem querer que eu saí com ela, eu fui levar, ok, tudo bem. Então, acontece de tudo. Mas, nunca acontece do comprador perder dinheiro. Isso aí, não. Isso não acontece. Se der errado, ele pega o dinheiro de volta. Se der errado, demora um pouquinho, mas pega o bem. Mas, perdeu dinheiro e não perde. Muito bem. Então, já comentei agora sobre os leilões, como é que eles funcionam. E agora, vamos entrar na palestra. Como comprar a sua fazenda, a sua primeira fazenda, antes dos 30 anos? A maioria de vocês com os quais eu estou falando, estou me dirigindo aos senhores, não tem 30 anos ainda, está estudando agronomia e tem uma vontade louca de ser fazendeiro. Aqui está a solução. Vem para cá, meu querido, que eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui. Pois bem, pessoal, aqui em Paranavaí, terra, 150 mil por alquê, 120 mil por alquê. Como é que você vai comprar terra, você, um moço estudante, recém-formado, já vai comprar? Não dá. Pela mão, é muito caro, é caríssimo. Como é que você vai comprar aqui em Maringá, então, que é mais caro do que em Paranavaí? É 1.500 sacos de soja por alquê, 1.500 sacos de soja, 150 mil, dá 220 mil, 250 mil por alquê. Isso é um absurdo, não tem condições. Então, como comprar a sua primeira fazenda antes dos 30 anos? Então, primeiro lugar, não vai ser em Maringá. Vai ser no centro-oeste, vai ser no nordeste ou vai ser no norte. Aqui, no sudeste, o São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você esquece. Você não vai conseguir comprar terra barata. Aqui não tem. Nesses outros lugares tem, ok? Positivo, moçada? Então, primeiro, vamos imitar os nossos avós que vieram para Maringá e para Paranavaí há 50, 60 anos. Isso aqui era um sertão. E naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha zap zap, não tinha nada. E o pessoal vinha, esquecia os parentes por lá, da outra família, vinha para cá e vamos abrir um sertão e melhorar ali. Hoje em dia você vai para a Bahia, você vai para Goiás, você vai para o Maranhão, porém, você fala para a sua família todo dia, você vê o pessoal pelo zap zap. É, o mundo ficou uma delícia, ficou muito mais fácil, muito mais gostoso. Baseado nisso, senhoras e senhores, a primeira dica para você comprar a sua primeira fazenda antes dos 30 anos é, ela vai ser no norte ou no nordeste. E alguns lugares do centro-oeste, o Tocantins, por exemplo, porque em Goiás já está caro demais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso nem se fala, está caro demais. Então, sobrou ali o Tocantins, o resto é norte e nordeste, ponto. É para lá que você tem que ir para comprar a sua primeira fazenda antes dos 30 anos. Mesmo assim, como é que alguém recém saído da faculdade ou ainda esteja cursando a faculdade vai começar a pensar em comprar fazenda? Sem pedir dinheiro para o papai, sem pedir dinheiro para o sogrão, sem... Para com isso, vamos no seu talento, como é que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte, primeiro, toma a decisão, vai para lá. Segunda decisão importante, vou comprar em leilão judicial, leilões judiciais, porque o Bradesco também faz leilões. A Sul América Seguros também faz leilões. O Banco Rabobank International também faz leilões, mas são leilões extrajudiciais. São leilões que têm uma metodologia diferente, eles vendem pelo preço de mercado. Aqui no leilões judiciais, você lembra que eu falei? Primeiro leilão, pelo valor da avaliação. E no segundo leilão, pela metade do preço. Então, pessoal, eu tenho terras na Bahia, eu tenho terras no Tocantins, no Maranhão, no Nordeste, ali, Pernambuco, Rio Grande do Norte, no... Opa, saiu a imagem do Júlio aí, Júlio. Não se preocupe, pode tocar tranquilo. Ah, positivo. Então, é o seguinte, pessoal. Eu tenho terras nesses estados em leilões judiciais. Então, é avaliado lá por R$ 5.000,00 o hectare. R$ 5.000,00 o hectare. No primeiro leilão, R$ 5.000,00. E no segundo leilão, R$ 2.500,00. Se foi avaliado por R$ 2.500,00, no segundo leilão, R$ 1.250,00. E no outro leilão, na Bahia, naquelas Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, eu tenho terras muito baratas nesses estados. Ah, mas é muito longe. É longe para quem mora aqui. Se você mudar para lá, se você for para lá, fica pertinho. Você vai acordar no serviço. Então, primeira dica, norte e nordeste. Segunda dica, comprar em leilões judiciais. Pô, mas mesmo assim, ô leilão, ô leilão, eu não tenho essa grana toda. Terceira dica, parcele. Os leilões judiciais podem ser parcelados, a maioria, em até 30 pagamentos. É verdade. Você compra, dá uma pequena entrada e paga o restante em até 30 vezes. E paga o coitadinho do leiloeiro à vista, tá? Mas é claro que você tem que pagar o leiloeiro à vista. Por quê? Advogados ganham 20%. Garçons ganham 10%. E o coitado do leiloeiro ganha menos que garçons. Só ganha 5%. Então, você não vem aqui e pergunta, ô leiloeiro, dá para pagar em 3 vezes, 5 vezes? Pelo amor de Deus, o coitado já não ganha nada, só 5%. E você ainda quer pagar parcelado? Pelo amor de Deus, vamos ajudar o leiloeiro. É, coitadinho, é só 5%. Paga isso aí à vista e não reclama não e vamos ser felizes. E aí, pessoal, você compra no Nordeste, no leilão judicial, no segundo leilão e paga parcelado. Pronto, fechou, meu amigo. Compre o seu imóvel, a sua primeira fazenda antes dos 30 anos. Como? Norte e Nordeste. Como? Leilões judiciais. Como? No segundo leilão. Como mesmo? Parcelado. Pronto, fechou. Essa é a orientação que eu dou para quem quiser começar a vida. Ah, mas lá é muito seco. Israel é super seco e exporta frutas para a Europa inteira. Ah, mas lá é longe. Longe para você que mora aqui. Muda para lá que você vai ver que fica perto. Tem zap zap. Tem telefone toda hora. Não gasta mais nada para ligar. Antigamente ligar, a gente só ligava para os parentes depois das 10 da noite. Porque era caro. Agora é de graça. Você liga o dia inteiro, conversa. Fica namorando no telefone e vendo a pessoa. Tudo de graça. Meu Deus, que facilidade. Então, pessoal, mude para lá. Compre em leilões judiciais e parcele. Ah, mas isso aí não vai dar certo. Pera um pouquinho aí que eu vou mostrar. Eu tinha pego. Estava aqui. Pera aí. Pera, pera. Aqui, ó. Ó, pessoal. Essa aqui são as fazendas que eu vendi nos últimos 60... 90 dias. 90 dias. Dá um print aí na tela. Olha isso aqui. Então, eu vou ler para você. Amambai, Mato Grosso do Sul. Aqui pertinho da gente. Aqui, você sai de Maringá, vai até Guaíra. Guaíra, mais cedo e poucos quilômetros, você está em Amambai. 12 mil reais por hectare. 12 mil reais. Isso dá... Sem saco. Não dá sem saco. 80 sacos de soja por hectare. 80. Arassatuba, São Paulo. Essa é cara. 7 mil e 200 reais por hectare. Arassatuba, São Paulo. No Paraná, 7 mil e 200. Gurupi, no Tocantins, 6 mil e 800. Fazenda pronta já. Agora, eu vou mostrar umas fazendas que ainda tem que abrir. Alto Garças, no Mato Grosso. 2 mil e 500 reais. Vamos fazer uma aqui. Maranhão. Taço Fragoso, no Maranhão. 1 mil e 400 reais por hectare. Isso em 30 pagamentos. Minas, águas vermelhas. 800 reais por hectare. Está aqui, olha. Leia aqui. 800 reais por hectare. Cocos da Bahia. Onde fica Cocos? Onde a Bahia encontra Minas e encontra Goiás. Onde há divisa, tríplice fronteira. Bahia, Goiás e Minas Gerais. Tem uma cidade na Bahia que chama Cocos. Lá em Cocos, 700 reais por hectare. Rio Branco, no Acre. 460 reais por hectare. E agora, no Ceará. Quitéria. 160 reais por hectare. Olha isso aqui, ó. Agora, você vai ter que trabalhar, né, meu amigo? Você tem que usar o teu conhecimento. Você não é agrônomo formado? Como é que os agrônomos de Israel conseguem exportar frutas? Israel é menor que Sergipe. Israel não existe. É um pedacinho de terra. É uma fazenda aquilo. E tem os vizinhos brigadores. Todo mundo brigando lá. E o cara consegue produzir. Utilizando... Lá é areia e pedra. E eles produzem tanta fruta em Israel que exporta para a Europa. Então, você imagina o seguinte. A fazenda está aqui. Olha a tua fazenda aqui. Fala, doutor Júlio. É isso que... Não sei se você sabe. A maioria das sementes que nós plantamos aqui, tomate, por exemplo, vem de Israel. Meu Deus do céu. Então, senhoras e senhores, a gente... Isso prova de que para a produção agrícola, tão não. Mais importante do que a terra, do que a água, é o cérebro humano. Os agrônomos de Israel estão formados igual você também é formado, vai ser formado. Portanto, jovens agrônomos, usem o vosso cérebro. Façam como o pessoal de Israel. Da areia, de terras adversas, com condições inóspitas, eles conseguem fazer semente em produção para o mundo. Conseguem produzir frutas, legumes e verduras e exportar para o mundo. É maravilhoso saber disso. Então, você está achando que... Como é o nome daquela cidadezinha? Quitéria, no Ceará, é ruim? Você não foi para Israel. Quitéria é maravilhoso. Primeiro que o povo hospitaleiro. Ninguém mata ninguém. Ninguém tem carro-bomba, nem tiroteio, nem míssel. Nem se... Ramaz, né? Que é aquele pessoal que mata no ônibus. Vai lá com uma faca. Deus me perdoe. Que lugar desgraçado. Então, é o seguinte, ó. Você vai para Quitéria, no Ceará, perto do mar. Tipo, perto assim, uns 300 quilômetros, 400. O Ceará não é grande, né? Você está perto do mar. Aí, isso é para tirar férias só. Quando você for para trabalhar, você tem que usar toda a tecnologia que você aprendeu na faculdade e aquelas outras que você vai procurar desenvolver, assim como desenvolveram em Israel, na areia, na pedra e bomba. Aqui, você tira a bomba, só tem areia e pedra. E, às vezes, tem lugar que não tem nem pedra, só tem areia. Aí, você vai lá, produz. Água, água. Você vai produzir com a terra que você comprou. Olha aí, ó. 160 reais por hectare. Tá aqui, ó. Ah, mas isso não existe. Como não existe, rapaz? Você está falando com uma pessoa que é leiloeiro oficial há 25 anos. Eu não estou brincando aqui de fazer leilão. Eu sou um leiloeiro há 25 anos. Eu fiz uma empresa que tem 150 funcionários. Você acha que isso aqui foi feito na brincadeira? Claro que não. O que eu estou falando é a verdade. Portanto, jovens engenheiros agrônomos, como comprar a sua primeira fazenda antes dos 30? No Nordeste e no Norte. Em leilão judicial. No segundo leilão, parcelado. E aí, o resto é trabalho e cérebro. É trabalhar, muito esforço, gastar menos do que ganha. E, portanto, nos dois, três primeiros anos é não gastar nada, porque você não vai ganhar nada. É só investimento. E boa sorte vai ser feliz. Ah, mas é impossível plantar naquelas terras, lá não chove. E, Israel, como é que eles produzem? Na Líbia, como é que eles produzem lá e tem comida lá para expor? Então, você usa o seu cérebro, o seu conhecimento, o conhecimento adquirido na faculdade e aquele outro que você vai buscar fora para adequar a sua realidade, a sua fazenda, num sistema produtivo. E vamos meter o pau, vamos trabalhar. Não pode ter medo do futuro, o mundo precisa comer. Todo mundo tem que comer. E o único lugar de onde sai comida é da agricultura. Então, meus amigos, mete o cacete, vamos trabalhar. E aqui está dada a dica para vocês de como comprar sua primeira fazenda antes dos 30 anos. Agora, todo mundo tem um pai, todo mundo tem mãe e tal. Então, para dar entrada, para pagar a comissão do leiloeiro, eu acredito que a maioria de vocês ainda não está trabalhando, está só estudando, mas está ótimo, é uma fase da vida, tem que estudar. Mas na hora que começar a ganhar, junta um pouquinho aí com o papai e mamãe e tal, mete o pau e vamos comprar uma fazendinha. E pega a mala, vai embora de ônibus, chega lá e fala, papai, eu estou aqui e agora eu vou ser feliz aqui. Eu vou fazer isso aqui, render. Como? Com cultura, com trabalho e com conhecimento. É assim que se faz, para que você possa ser uma pessoa de sucesso daqui 20 anos, 30 anos, ter um carrão bacana, passar as férias naqueles lugares que a gente vê no zap zap, comprar uma casa boa, os teus filhos terem os dentes, terem três refeições por dia, ter escola, ter futuro, meu amigo. Você veio aqui para beber pinga e fazer churrasco? Claro que não. Você veio aqui para trabalhar. O que nos diferencia dos animais? Os animais têm filhos, nós também temos. Nós temos, comemos, eles também comem. Nós vamos no banheiro, eles nem vão no banheiro, vai no mato. Qual que é a diferença entre os animais e nós? É o trabalho. O animal não constrói casa, o animal não constrói cidade, tudo isso é fruto do trabalho. O animal não faz vinho, o animal chupa uva, mas não faz vinho. Nós fazemos o vinho, é trabalho. Nós fazemos queijo, é fruto do trabalho. O animal, o malemar bebe leite. Nós não, nós pegamos o leite e fazemos queijo, é trabalho. Nós fazemos geleia de framboesa, é trabalho. É isso aí, vamos trabalhar, pessoal. Fala, doutor Júlio Colera. Também tem outra coisa, eles comem cevada, a gente faz... Cerveja! Vinho, uísque, é claro. Por que Deus não brindou com suco de uva? Lá, Jesus, naquele dia, a carne era pão e vinho. Por que ele não fez com suco de uva e batata cozida? Porque ele falou, não, batata cozida está na terra. Suco de uva, é só espremer a uva, sai o suco. Não, tem que fazer trabalho, trabalho. Então, você tem que colher a uva, plantar a uva, tratar da uva, colher a uva, fazer o suco e depois fazer vinho. É assim que se faz vinho, trabalho. E pão, como é que faz? Planta o trigo, colhe o trigo, faz a massa e depois você faz pão. É assim que funciona. Então, trabalho. E agora a moçada tem que ter o quê? Tesão pelo trabalho. Vontade de trabalhar. Chegar lá e meter o cacete. Ó, quer saber? Manda um abraço para todos os amigos e vai fazer novos amigos lá. Vai chegar lá, também tem mulher, também tem cerveja, também tem festa e também tem alegria. E mais lá tem o seu lugar, o seu trabalho. Vai lá, trabalha lá e vai fazer a tua vida lá. E aí, a vida de um homem, a pátria dele é onde ele trabalha, ele ganha dinheiro e tem a família dele. E um dia você vai conhecer uma moça bacana e se você for moça, você vai conhecer um cara legal. Pá, pá, pá. Conversa vai, conversa vem. Pá, buf. É assim que funciona o mundo. E faz 5 mil anos. E qualquer rodeio fora disso é rodeio. Não te interessa. Então, pessoal, Nordeste, Norte e comprar em Leilões Judiciais. E como é que você sabe onde tem fazendas e o preço e tal? Entra nesse site aqui, ó. Leilõesjudiciais.com... Opa, não tá aí, tá aqui. Leilõesjudiciais.com.br Esse é o nosso site. Aqui é a nossa empresa. Olha a foto da empresa aí, ó. Olha o meu bigodão aí. Eu tinha um bigodão bonito, mas agora tava... Ah, ficou muito velho aquele negócio. Tirei o bigode. Então, é o seguinte, senhoras e senhores. Vamos trabalhar porque o mundo precisa de alimentos. E o alimento quem vai fazer é a nova geração. Eu sou formado em Giragorão há 35 anos. Eu formei em 86. Dezembro de 86. Meu diploma tá ali atrás, ó. Dá pra ver daqui? Deixa eu ver. Tá por ali. Tá, não. Dá pra ver, assim. Tem aquele tatu, tem o jacaré. E do lado do tatu, ó lá. Do lado do tatu tá o meu diploma lá. Ok? Então, é o seguinte. 35 anos. Quando eu me formei, milho era 100 sacos por alqueiro e soja era 60, 70. Hoje, quem colher menos de 120 sacos de soja por alqueiro tá morto. E quem colher menos de 300 sacos por alqueiro de milho tá fora do mercado. Por quê? A terra é a mesma. O milho é a mesma. É tudo tecnologia e trabalho e tratos culturais. Melhoraram muito os tratos culturais. O trabalho. Melhorou muito a genética nas sementes. Melhorou muito a capacidade de produção dos adubos. Conclusão. E a terra, tratada com carinho, tem bastante matéria orgânica, não tem acidez. Tudo isso é fruto do trabalho. Com o trabalho, não tem tempo ruim nem terra ruim. Tem trabalho. Você tem que trabalhar mais em algumas terras e menos em outras. Mas todas têm que trabalhar. E aí, moçada? Leilões judiciais, terra no Nordeste, segundo leilão, parceladamente, mete o pau e vai ser feliz. E daqui 20 anos, olha aí, 20 anos, não é uma semana nem duas. Daqui 20 anos, você vai estar com uma propriedade linda, maravilhosa, próspera, uma propriedade produtiva. E aí, a turma vai, você teve sorte na vida. Sorte? Vai procurar a sua sorte. Sorte é o seguinte, sorte não, você teve trabalho. Vamos trabalhar, pessoal. Muito bem, senhoras e senhores, eu me coloco à disposição para responder dúvidas, questões e apontamentos aí e críticas, principalmente. Elogios, pode deixar que a minha mãe me dá e a minha mulher me garante. Mas de vocês, eu quero críticas e comentários. Vamos lá. Professor Júlio, por favor, a palavra é sua. Opa, boa noite, Fernando, muito obrigado pela sua palestra. Como sempre, não importa se é presencial ou se é remota, né, sempre muito interessante a sua palestra. Estamos aqui com 27 participantes. Ah, que beleza. Senhores, já deixo o aviso que daqui a pouco eu vou colocar dentro do chat um link para vocês preencherem e colocar, para eu mandar o certificado para vocês. Eu vou deixar ele, eu vou deixá-lo aberto das 20h30 até as 20h45. Então, em 15 minutos, por favor, entrem no formulário e preencham para vocês terem o certificado. E também vai ter uma surpresinha lá dentro. O Fernando já sabe qual é, mas ele não pode falar para vocês, tá? Tem uma surpresa lá dentro para vocês. É isso aí. Então, vamos lá, Fernando. Tem algumas perguntas. A maioria esqueceu de colocar o nome para fazer a pergunta. Mas, primeiramente, a minha, Fernando. Depois, se você tiver esses folders digital, manda para mim que eu encaminho para os alunos, tá? Perfeitamente. Perfeitamente. Não, esse aqui está em papel, mas tudo agora na nossa empresa é digital. Esse folhetinho foi feito recentemente, tem pouquíssimos dias que ele foi feito, porque eu vou participar de uma feira, e aí, é uma feira agropecuária, nós vamos entregar isso aqui lá na hora para as pessoas que estiverem passeando pelos estantes. Então, eu mandei fazer aí 10 mil panfletos para distribuir lá, é isso aí. Mas, tudo nosso agora é digital, tudo é digital. Vou mandar para você várias fazendas aí, Júlio, para que você divulgue aí entre os seus alunos e convide-os a virarem fazendeiros antes dos 30 anos de idade. Fernando, tem uma pergunta que fizeram aqui. Sim. Eu acho que você já deve ter respondido. Você faz o levantamento dos valores? Eu acho que é aquilo que você falou, né? Você pode fazer como o próprio oficial da justiça. É, funciona assim. O juiz manda o oficial de justiça avaliar o bem. A maioria avalia pelo conhecimento que ele tem. Então, o juiz, a ação está correndo em Maringá, mas a fazenda é lá em Palmas do Tocantins. O juiz de Maringá manda um ofício para o juiz de Palmas do Tocantins, tudo eletrônico. Aí, o juiz de Palmas manda para o oficial de justiça lá em Palmas. O oficial de justiça, por favor, avalie para mim 100 hectares na estrada Caneta Azul. Então, opa, Caneta Azul, não. Vamos falar estrada Caneta Tinteiro e no quilômetro 3. Aí, o oficial de justiça falou, ó, a estrada Caneta Tinteiro, lá só tem pecuária. Lá é um lugar bacana, é plano. E a estrada Caneta Tinteiro é muito boa. Eu acho que lá vale 20 mil por hectare, mas ele vai lá ver as benfeitorias que tem na propriedade e tal, avalie em 20 mil. Se o devedor... Se o devedor e o credor nada falam, está valendo os 20 mil por hectare. Se o devedor ou o credor contestam a avaliação, o juiz poderá nomear um perito para fazer a perícia da avaliação do imóvel. E aquele que contestou, saiu do vídeo? Ué, parou o teu vídeo, Fernando. Pera aí, avisou aqui. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, a minha câmera, eu saí? Você saiu do vídeo, sim. E aí, só um momento, pessoal. Só um momento que ele já volta. Enquanto isso, se vocês olharem lá na... Nas perguntas e respostas, eu acabei de colocar o link para... Para vocês terem o acesso ao certificado, tá? Então, vocês abram lá que vai acessar lá. Deve ter acontecido algum problema técnico lá. Ele está resolvendo. Só um momento, gente. Deve ter acontecido. Deve ter acontecido. Deve ter acontecido. E aí, dentro de 15 minutos, vai estar abrindo lá o Forms, né? E aí, vocês preencham o formulário lá para a gente poder fazer o certificado e enviar para vocês. Nós vamos, daí, eu vou enviar esse certificado já por e-mail para vocês, tá? Então, é só vocês preencherem lá o nome de vocês, o RA e o e-mail, que daí eu já vou encaminhar. Hoje à noite mesmo, eu já mando. Só um momento, pessoal. Tá? Tchau. 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 Oi, tchau, tchau. Aê, beleza. Pronto, gente. Consegui trazer o Fernando Serrano para a gente aqui de novo. Perfeitamente, Júlio. Obrigado, Júlio. Deixa eu te colocar na tela de novo. Tá. Pronto. Pronto. Então, ó, voltamos aqui com o Serrano. Vamos à pergunta que estava sendo feita lá, né? Se é você mesmo que faz o levantamento de valores ou quem que faz o levantamento de valores, Fernando? Tá. Então, pode ser o oficial de justiça e, se ninguém reclama, está valendo ele. Se alguém reclama, esse alguém que reclama, o juiz vai mandar fazer uma perícia. Perícia e ele tem que pagar a perícia ou o juiz pode mandar até o próprio leigoeiro fazer a avaliação. Depende do juiz. É cada juiz, é cada juiz, é uma cabeça ou uma sentença? Beleza. Tá. Outra pergunta. Isso daqui deve ser de uma pessoa bem antiga. Eu também vi disso na minha... Quando morava em Quedas do Iguaçu. Na frente do Banco do Brasil, aquele monte de trator parado na frente e o cara fazendo a venda daqueles tratores. É, seria isso, né? Aqueles tratores eram penhorados? É isso? É isso que a gente está perguntando aqui? Ó, isso aí provavelmente eram os tratores do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil financiou, o cara não paga, o Banco do Brasil retoma e faz o leilão. Então, o trator é do banco. No nosso caso, não. O juiz chega para o devedor e fala, Devedor, se você não pagar, eu vou leiloar o seu trator. Aí ele fala, não vou pagar. Aí quem manda leiloar é o juiz. Então, é um leilão judicial. O do Banco do Brasil era leilão extrajudicial. É outro tipo de leilão. É mais simples. Você compra, paga e pega. No leilão da justiça, compra, começa a pagar, porque paga em 30 vezes, e espera um, dois, três, seis vezes até sair o resultado. Ou você pega o bem, que seria a fazenda, o caminhão, o trator, o avião, seja lá qual for o bem. Ou o juiz devolve o dinheiro para você. O leilão judicial é diferente. Tem uma pergunta aqui. Fizeram aqui assim. Então, os leilões são como os leilões de gado? Eu não consegui entender, mas eu acho que deve ser isso. Aquela parte que você falou, um vai dando um ano, se o outro vai dando outro, se o outro vai dando outro. É mais ou menos como se fosse o leilão de gado, por exemplo. Mesma coisa, mesmíssima. Só que hoje, o leilão de gado, a pessoa, se for presencial, por exemplo, aí em Paranavaí tem a Marisa Leilões, e ali em Nova Esperança tem a JL Leilões, as pessoas vão lá e dão lance ao vivo, participam, tem churrasco. É uma delícia. Mas agora também, todos eles estão fazendo pela internet também. E o nosso leilão, todo ele é pela internet, não tem mais o presencial. Então, ao invés da pessoa erguer a mão e mostrar para o leiloeiro, eu estou dando lance. Ele vai no computador e aperta o clique e está lá. 100 mil, ele pega e dá 101. Aí um cara lá em Paranavaí dá 102. Um outro em Marialva dá 103. Um lá de Rio Grande do Sul dá 104. E assim vai. É pelo computador. Mas é a mesma coisa, o leilão é tudo igual. O que muda são as regras do leilão. O leilão judicial tem as regras dele. E o extrajudicial, o que é? A Marisa Leilões é extra. Ela vende bois porque as pessoas querem vender um boi, leva lá. E o outro quer comprar o boi, vai lá. E o leilão judicial, não. O juiz manda eu leiloar uma fazenda, um sítio, um boi, um carro, um caminhão. E o devedor não quer, porque é dele, né? O juiz fala, se você não pagar a dívida, eu vou leiloar o teu bem e vou vender. E se eu vender, está vendido. Aí o devedor fala, eu não vou pagar. Aí o juiz manda vender o bem e pega o dinheiro, vende o bem, entrega e pega o dinheiro e dá para o credor. É assim que funciona. Leilão judicial é diferente. Até são duas perguntas que tem aqui. Sim. Eu achei interessante. Vamos supor, colocou lá. Se o lote de gado for maior do que o valor que deve ser pago. O que ocorre? A diferença, às vezes isso acontece, é muito comum. Você vende uma fazenda, vende um apartamento, vende um terreno e o valor da dívida é menor do que isso. Então, vamos lá. Vamos usar aquele exemplo da Toyota Relux. Avaliada em 200, ninguém comprou, eu leilou por 100, tem uma disputa e saiu por 120. Eu já dei esse exemplo aqui hoje. Aí, a dívida do cidadão era só 80 mil. O juiz vendeu a caminhoneta por 120, ele deve lá, paga tudo, advogado, multa, processo e a dívida. Deu 80, sobrou 40, o juiz pega e chama ele e fala, ó, sobrou 40 mil da tua caminhoneta, tá aqui e vai embora. Devolve pro dono. É tranquilo, é normal. E se for o contrário? Se a caminhoneta era 200, eu tentei vender por 100, consegui vender por 120, mas a dívida é 400. A caminhoneta só deu 120, a dívida é 400, ainda falta 280. Aí, o juiz pergunta pro credor, credor, ele tem outro bem? O que mais ele tem? Aí, ele fala, ó, ele tem um apartamento lá em Camboriú. Traz os dados aí que nós vamos leiloar. É assim que funciona. Até chegar no valor que o credor tem que receber, então. Exatamente. Ou até acabarem os bens do devedor. Enquanto ele não pagar, a dívida permanece. É, eu acho que esse aqui que o aluno fez pra gente, eu acho que você deve ter, você respondeu, se eu não me engano. Existem lotes de peça de trator, carro, caminhões, eletrônicos? Júlio Colela e estudantes. Tudo que for lícito, eu nunca vendi maconha, eu nunca vendi alfetamina, Eu nunca vendi essas coisas. Agora, armas, munição, brinquedos sexuais para adultos. Chamado de borracha, pênis de borracha. Caminhão, avião, geladeira, apartamento, fazenda, terreno. O diabo, boneca inflável. Eu vendi uma boneca inflável. Eu já vendi caixão de defunto. Revolver, pistola, colete à prova de balas. Calma que tem mais coisa. Eu já vendi de tudo. Tudo. Menos coisas ilícitas. Esses dias, só para vocês terem noção, nós pegamos 20 relógios Rolex. Porém, o juiz mandou avaliar, porque o oficial de justiça falou que não teria condições de avaliar. E nós levamos para um perito, aqui em Maringá, no Paraná, para ele avaliar. Aí, eu vou falar, é o Elias da Relogiaria Omega. Ele está no Ramos faz só 40 anos. Está começando, está começando. Ele pegou os Rolex assim, ele fazia assim, ó. Pelo cheiro é falso. Pelo cheiro. Então, ele percebeu. Ele deu os detalhes. Ele falou, Fernando, isso aqui é falso por isso, por isso, por isso. Esse aqui é falso por isso, por isso, por isso. Então, nós entramos em contato com a Rolex e falamos, Rolex, vocês autorizam réplicas de relógio Rolex? Rolex, a Rolex falou, o cara lá de São Paulo deu um pulo, um metro na cadeira. Pelo amor de Deus, é tudo falso. Isso aí é, cuidado, tá? Então, nós enviamos para o juiz e falamos, é todas as peças falsificadas. Nenhum original. Única, a justiça não pode vender bens ilícitos. Então, foram destinados à destruição. Nós entregamos para o tal do GAECO, que é o grupo autônomo de... É de crime organizado. O GAECO, que é da Polícia Civil e do Ministério Público Civil. E aí, da Justiça Estadual. Eles pegaram esses relógios e eles vão destruir esses relógios, porque são produtos ilícitos. Então, a gente só não vende coisa ilícita. Mas, tudo que for com nota fiscal, pode ser leiloado. Talquer tipo de coisa. Beleza, Fernando. Pode perguntar. Aí, nós temos o seguinte. Dois estados. Como você falou, leiloeiro, você vai representar a Justiça do Trabalho de Maringá. Aí, a Justiça do Trabalho de São Paulo, de São Paulo, capital, vai leiloar o mesmo local. Pode acontecer disso? O mesmo bem ser leiloado em tua... Ok. Ele colocou aqui. Ele colocou aqui. Pode ter dois estados tentando leiloar a mesma coisa? Pode, pode. Às vezes, não é no mesmo estado. Às vezes, o cidadão deve em Maringá, deve em Curitiba e deve em São Paulo. E ele tem uma fazendona em Goiás. A dívida de Goiás penhorou, a dívida de São Paulo e a dívida de Maringá. Quem que pode leiloar? O que chegar primeiro na fase de leilão? Porque, às vezes, o processo de São Paulo está mais lento, está mais demorado, demora mais. Às vezes, o processo de Curitiba demora mais. E a Maringá chegou na frente. Ok, tudo certo. Normal, normal, normal. Ele pode. Você falou no momento que você tem os terrenos, né? Tem os galpões com os equipamentos lá dentro. A pessoa pode visitar esses materiais antes do leilão? Perfeitamente, sim. Deve até visitar, deve. Então, a gente disponibiliza no site bastante informações sobre os bens. Muitas. Quanto mais informação, melhor. E fotos. Porém, nada supera a análise pessoal do interessado. É muito comum que as pessoas vão ver os bens que nós estamos leiloando. A gente estabelece o horário de visita e o horário e o dia da visita e as pessoas vão lá. Agora, vamos fazenda. Fazenda é o seguinte, meu irmão. Não dá. Você tem que ir lá. E aí, tem fazendeiro que não gosta. Vai dar problema. Mas, se der problema, avise o leiloeiro. Eu vou falar com o juiz. E o juiz obriga ele a mostrar alguém. Obriga. Então, se você quiser ir ver, entre em contato conosco. Nós vamos providenciar. Não é alvará, mas é um tipo assim, um salvo conduto para você ir lá. E apartamentos. Vamos lá. E o cara cria dificuldade. Ele fala que naquele horário ele não pode, porque ele tem que levar a mãe dele para fazer musculação. Porque o cachorro dele está com o exame da próstata. Então, é o seguinte. Imagine, você está comprando um apartamento. Imagine o seguinte. Não tem móveis embutidos e o acabamento é muito feio. Porque aí, se você chega lá e tem móveis embutidos e o acabamento está ótimo, vai ser uma... Você... Beleza. Agora, se você chega lá e realmente era assim que era o apartamento, baseado nisso, você não teve prejuízo. Você não disputou muito. Mas, se você fizer questão de ir ver, a maioria dos nossos clientes nem vai. Se você fizer questão de ir ver, você entra em contato conosco. Nós providenciamos um alvará de visita para você. Opa, Júlio, agora não estou te ouvindo. Senhores. Agora ouvi, estou ouvindo. Já está aberto o formulário. O formulário vai ficar aberto. Até, deixa eu pegar aqui o horário para falar certinho para vocês. Vai ficar aberto até as 20h45. E, provavelmente, vocês devem estar vendo uma surpresa que eu coloquei lá dentro. Então, por favor, vocês têm ainda um tempinho para fazer as inscrições, tá? Continuando aqui as perguntas para o Fernando. Como é o pagamento desses leilões? Você faculta-se ao comprador pagar à vista ou em até 30 vezes. Até 30. A maioria das pessoas prefere pagar em 30 vezes. É muito mais prazeroso. A maioria. Alguns falam com 10 pagamentos, eu quito isso aí. E outros pagam tudo à vista. Também tem isso. Paga tudo à vista. Então, é você que manda. E paga no juízo. Não paga para mim, não. Vai depositar em juízo. É uma conta judicial aberta lá no fórum. Mas nós abrimos para você. O leiloeiro abre para você. É isso aí. Fique tranquilo. Pagar é fácil. Eu quero ver arranjar o dinheiro. Mas pagar é fácil. É sossegado. Ah, um colocou o nome aqui. O Fernando. A região de Mato Piba tem bastante, então. É somente terra nua ou vem com o que está em cima da propriedade? Toda a benfeitoria fixa ao solo permanece. Se tiver barracão, casa, energia elétrica, poço artesiano. Tudo isso acompanha o imóvel. É normal. Agora, o trator, o caminhão, não. Isso aí vai embora. Por exemplo, um pivô central, Fernando. Isso daí fica? Fica. 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 É porque para todos... Se tiver pivô central numa região dessa, um abraço para o caiteiro. Ó, eu vou dar uma dica aí para todo mundo. Em Cocos, na Bahia. Na divisa de Minas com o sul da Bahia e Goiás. Vai lá no mapa agora e vê Cocos. Tem uma propriedade de 340 hectares. 340. Ela está a 1.100 metros de altitude. Terra roxa. Totalmente agricultável. Não tem reserva legal. E tem dois pivôs montados. Por 3.400.000 reais. Eu vou repetir para vocês. 340 hectares em Cocos, na Bahia. Totalmente plantada. Não tem reserva legal. Tem lá uma casa, um curral. Um curral, não. Casa, barracão, poço artesiano. E tem dois pivôs. Um de 100 hectares e um de 50. Funcionando por apenas 10 mil reais por hectare. 3.400.000, 340 hectares. Ou você vira fazendeiro agora ou nunca mais na tua vida. E parcela em 30 vezes. Cocos na Bahia. Entrou essa semana, falei lá. Estamos divulgando já. Então, já tem uma outra pergunta que o pessoal fez aqui. Posso financiar em mais de 30 vezes se eu fizer em banco? Você aconselha a fazer isso? Então, vamos lá. Para você, se você for num banco e falar assim, ó. Eu estou pegando dinheiro para comprar uma fazenda. Você financia para mim em 60 vezes, em 80? Boa sorte. Só que a fazenda ainda não está no teu nome. Você está comprando ela. Então, é o seguinte. Você tem que ter outra garantia. Então, vai nos bancos aí hoje em dia. E pergunta quanto é que é um juro para você pegar dinheiro para pagar em 60 vezes. Ou em 70? E tem que ter garantia. O aval do teu pai. A propriedade do teu pai. E pegar o dinheiro para pagar em 60 meses. Na justiça. Na justiça. O juro é da poupança. É muito barato. É 0,5. 0,7% ao mês. O empréstimo consignado. Que é aquele aposentado do INSS. Que teve discussão essa semana no Brasil inteiro. Que os petistas arrancaram e falaram que não ia poder mais ter empréstimo consignado. Porque quem usa empréstimo consignado é aposentado pobre. É 5 mil, 10 mil, 2 mil. É só para pobreza. Ninguém compra fazenda com crédito consignado. Então, custa 2% ao mês. 2%. Imagina você chegar ali no Bradesco e falar. Eu quero pegar um dinheiro para comprar uma fazenda lá na Bahia. Mas eu quero pagar em 100 vezes. Aí o gerente do Bradesco fala. Olha, quanto você quer? Eu quero 3,4 milhões. Porque eu vou comprar uma fazenda que o Serrano falou que tem 340 hectares. Dois pivôs. 1.100 metros de altitude. Terra roxa. Com bastante argila. E eu quero comprar essa fazenda. E eu quero pagar em 100 vezes. Ele vai falar. Tem. Esse dinheiro está aqui. Mas eu preciso de avalista e garantia do avalista. E o avalista tem que ter bens. É teu pai. Aí, quanto que custa o jurinho? É 5% ao mês. Você está louco, meu irmão. Para com isso. Financia na justiça que custa só poupança. É de graça. Para com isso. Vai. Não vem inventar história. Próximo. O Bruno. Bruno. Quanto tempo aproximadamente para os trâmites de documentos a partir da data da compra em leilão de uma fazenda? Para requerer o financiamento, por exemplo, com um projeto agrícola para utilizar a fazenda como garantia no banco? Para fazer o financiamento, começar a fazer a fazenda se pagar também, né? Bruno. Em média. Em média. Em média. Em média. Seis meses. Quando acontece com menos de seis meses, parabéns. Esse é o Bruno. Quando acontece com mais de seis meses, não fique nervoso, não fique chateado, não fique revoltado, não se desespere. Pode demorar um ano. É normal. Seis meses é a média. Menos que isso, você está de parabéns. Seis meses mais que isso, até um ano, está na média. Acima de um ano, puta, que dó, né, velho? Demorou pra caramba pra te entregar. Mas acontece. Não enrosque a cabeça, Bruno. Mete o pau. Vamos ser felizes. Mas acontece. Não pode ter pressa aqui nos leilões da justiça. Aí um aqui colocou assim. Nem se identificou. Mas aí provavelmente é ex-aluno. Tá. Ex-aluno também pode participar? Claro, deve, deve o pau. Vamos ser felizes. Aí, ó, você falou lá dessa propriedade com irrigação. Aí um cara mandou aqui, ó, irrigação por atalho e pivô central. Por atalho? Não, um aluno escreveu assim, que você falou... Será que você falou de uma propriedade com irrigação? É, em Corpo, na Bahia, 340 hectares por 3 milhões e 400, sendo dois pivôs, um de 100 hectares e um de 50. Então, ele escreveu aqui, irrigação pura, dala e pivô central. Exato. O Bruno, de novo, é... Ele se enquadra na categoria... Ele que deve ter escrito aquilo lá. Ele se enquadra na categoria de ex-aluno. Mas venho descobrindo ser feliz, né? Ser um eterno aprendiz. É, isso aí. Daqui a 20 anos, vou estar com outras propriedades, se eu seguir assim? Então, o que eu acho que ele deve ter perguntado é o seguinte. Se você falou lá de 20 anos depois, né? Ele pode ir comprando outras propriedades... Claro! Quantas puder pagar. Bruno, mete o pau. Vamos ser felizes. Quantas você puder pagar. Não se preocupe com isso. Mete o pau. O Diego mandou uma pergunta. Boa noite, senhor Fernando. Nossa! Ele é um aluno, assim, mais ou menos da nossa idade. Ele já passou dos 30, tá? Mas não parece. Ele está assistindo a gente aqui. Qual é a incidência de impugnação, ou seja, contestação, em relação às avaliações realizadas pelos oficiais de justiça? Uma vez os oficiais de justiça não possuem conhecimento técnico-científico para avaliação imobiliária. Apenas engenheiros e corretores de imóveis especializados. Existe muita incidência de contestação dos valores? Qual é a sua experiência sobre esse assunto? Desde já, agradeço. Esse não é o Bruno. Qual é o nome desse? Diego Rodrigues. Diego, ó. Não entra nessa, Diego. Presta atenção. Já teve até ações contestando o trabalho de oficial de justiça. Falando que eles não têm conhecimento e habilidade e, portanto, não podem emitir. Antes de ter, não é uma reserva de mercado, mas cada um fazer a sua área específica, o oficial de justiça, ele é um homem de confiança do juízo e, portanto, de manhã ele sai para avaliar carro. Na hora do almoço, ele avalia máquina e equipamento. Na parte, logo após o almoço, ele avalia roupa e sapato. E, por último, à noite, às seis horas da tarde, ele avalia uma fazenda. No outro dia, ele avalia um avião. No mesmo dia, um apartamento, um terreno, um posto de gasolina. O oficial de justiça é um homem múltiplo. Ele tem a confiança do juiz. E o juiz pergunta para ele, quanto vale fulano? Se ele se sente capacitado para avaliar, não importa se ele tem conhecimento ou não. Se ele se sente capacitado, ele avalia. Se o credor ou o devedor não aceita, contesta, tem que pagar um perito. Sabe quantos por cento contesta e tal? Nem 5%. 95% avalia. Sabe por quê? Porque o oficial de justiça faz isso tantas vezes, tantas vezes, que eles adquirem uma capacidade de avaliar bens muito boa. Eles são, ó, nota 10 para os oficiais de justiça. É verdade, cara. Eles são competentes. Só 5% reclama das avaliações deles. 5%. 95% aceita ou o credor, ou o devedor, ou os dois. E passa batidão. Beleza? Claro que de vez em quando eles erram. Erram avaliando muito caro ou erram avaliando muito barato? Quando eles erram muito barato, no dia do leilão dá uma disputa. Vende caro. Vende pelo preço. E se eles avaliam muito caro, no segundo leilão cai pela metade. Vende também. Então, e aí não tem disputa, porque já está no preço de mercado. Então, é o seguinte. Se o oficial de justiça erra, o leiloeiro corrige lá. Porque o mercado, o leiloeiro divulgando bastante, há uma disputa ou há pouca disputa e vai no valor de mercado. Beleza? Boa sorte! E para terminar, deixa eu ver, tá. Não, não precisa terminar não, estou gostando, estou curtindo. Não, para terminar, só tem daí o do Igor. Eu já fechei também, porque falta dois minutos para fechar o formulário, tá, pessoal? Ah, olá, pessoal. Olá. O Igor Araújo da Silva. Olá, Igor. As terras são desocupadas e sem dívidas ou depende de cada caso? Todas elas são entregues livre total de ônus. Livre total de ônus. Mas, Igor, fazenda boa e mulher bonita nunca fica sem dono. Sempre vai ter um cara em cima. Então, meu amigo, o juiz, o dia que você comprar uma fazenda, vai ter um cara lá. E por que, lembra que eu falei que demora no mínimo seis meses, no máximo dois anos, três anos? Porque é o seguinte, ele chega para o advogado e fala, advogado, eu estou perdendo minha fazenda 100 hectares. Eu consigo arrendar isso aqui por 10 sacos por hectare por ano. Você cobra quanto para segurar essa bronca aí? Para mim, o máximo possível. O advogado fala, eu cobro um saco por hectare por ano. Ele fala, mete o pau, segura essa bronca aí. Porque eu estou ganhando, eu estou arrendando a fazenda, estou faturando 10 por hectare. Estou pagando um saco por hectare para o advogado. Segurar o pepino, não deixar o leilão ser efetivado, a terra entregue, um saco por hectare. Ele ganha nove. Então, ele vai brigar como ele puder. Porém, aí o credor, que também quer pegar o dinheiro, começa a brigar também para ser logo, para ser rápido. É isso aí, meu amigo. Ela briga. E você, comprador, está olhando a briga do credor e do devedor. Você larga para lá. Mas eles vão brigar. E você fica olhando, pagando. Tem que pagar em 30 pagamentos. E fica olhando. Mas sempre vai ter gente tomando conta lá do teu bem. E essa pessoa, o juiz, no dia que ele te der autorização para entrar, ele vai mandar. Chama emissão na posse. O juiz te dá emissão na posse. O que significa? Você vai lá com o oficial de justiça, representando o juiz, e a polícia militar representando o Estado. O oficial de justiça fala, vocês têm que sair porque ele vai entrar. E o policial fala, se der a cara, vai na cadeia, vai no camburão. Você que sabe. Aí o cara fala, não, eu já estava sabendo, porque ele já estava sabendo, o advogado dele já sabia, já avisou ele. Aí ele põe as coisas no caminhão e vai embora. E se ele não pôr as coisas no caminhão com carinho e cuidando das coisas dele, o juiz manda ele sair. Aí é com uma pessoa chamada chapa. E o caminhão, você que está tomando posse, paga. Você leva um caminhão, leva os chapa e eles, com bastante carinho, fazem a mudança do cara. Sabe como é que é? Vai jogando para cima do caminhão. A geladeira com as coisas dentro, joga para cima do caminhão. Se tiver alguém na cama, joga para cima do caminhão. E vai jogando, e vai jogando. Aí chega lá na cidade, num lugar lá. Onde é que tem parente teu aqui? Onde é que mora um parente, um conhecido? Porque os teus bens vão ser jogados lá. Jogado. Pega aquele caminhão com a samba, faz assim, cai tudo no meio da rua. Você já viu o despejo? Despejo é isso. Então a maioria das pessoas, maioria, maioria... É tranquilo, tá, Igor? Não se preocupe com isso, é de boa. A maioria... Eu, faz 25 anos que eu faço leilão. Sabe quantas vezes eu vi emissão na posse com violência? Polícia e, assim, jogando as coisas em cima do caminhão? Uma vez só. E era um louco lá que estava brigando com o mundo. Brigou com a mulher dele, brigou com todo mundo. Aí o malpau torou. A lei se faz presente. O Estado se faz presente. E aí a coisa ferveu. Mas 990 casos nunca deu problema. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima. Fernando, deixo aqui meu agradecimento. Foi muito interessante aqui. Espero que meus alunos tenham gostado dessa apresentação. para aprender que não existe... Como é que é para eles, quando estiverem saindo, eles serem os próprios donos dos narizes. não trabalharem para outras pessoas. Exato, exato. Isso daqui, essa palestra que eu passo, é para vocês saberem que vocês podem ser os donos. Vocês podem mandar em vocês mesmos. É, é. Vocês podem, daqui a pouco, ser um marge da vida por aí, né? É, o marge do Banco Federal do Paraná. Então, quem sabe, não vamos ter aqui dentro desses participantes um que possa ser desse modo. Então, Fernando, eu deixo agora para você, para você fazer uma palavra para encerramento dessa palestra, que foi muito legal. Essa aula magna, que foi muito incrível. Espero que tenha iluminado esses nossos alunos. É isso aí. Então, eu espero que tenha sido útil, que acendem vocês o desejo de ser dono do próprio destino, ser dono de uma atividade rural. É difícil, é com muito risco, com muito sofrimento. Os primeiros anos é só. Mas não existe atividade a lugar nenhum do mundo, que o começo é fácil. E o futuro é incerto, mas se você trabalhar, gastar menos do que ganha, você vai chegar em uma prosperidade. Senhoras e senhores, a minha sugestão é, encare o mundo. Você tem tudo a seu favor. Você tem conhecimento, você tem agora condições de comprar barato, você está adquirindo mais conhecimento para comprar barato, e onde vai comprar. E o mundo hoje ficou tão pequeno, ficou tão acessível. E aí você vê que pessoas em terras áridas com bomba e vizinhos querendo te matar progridem. Imagina você num estado que todo mundo fala a tua língua, todo mundo tem os mesmos valores que você, ver as mesmas informações, e todo mundo quer progredir, trabalhar, ter uma vida boa, fazer churrasco, tomar cerveja, andar de carro legal, ter uma casa boa, e ter os dentes, ter saúde, ter condições de pagar para, quando precisar, resolver os seus problemas de saúde, ter roupa bacana. Ok, viver, isso chama viver. Baseado nisso, espero que vocês aceitem o desafio. Boa sorte, tomara que dê certo. E se em nada eu lhes acrescentei, espero que também em nada lhes causei aborrecimento e empáfia. Baseado nisso, sucesso! Tchau, pessoal, bons negócios, felicidades! Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos os participantes. Tivemos um pico até com 70 participantes aqui. Olha, que legal! Isso vai estar depois gravado dentro do YouTube da Agronomia da Unifatesse, quem quiser assistir de novo, ver aquelas dicas que o Fernando passou agora há pouco, vai estar lá para vocês poderem assistir. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos os que participaram, e até a próxima, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!